Fala, povo noveleiro! Chegando aqui para mais um resumo comentado de novela. Dessa vez, Cara e Coragem. Cara e Coragem já chegando ao seu centésimo capítulo. Geralmente é um momento de muita renovação, momento de viradas, de novos ganchos. Então, é um momento muito especial para a novela, esse tão esperado capítulo 100. Vamos começar pela segunda-feira, dia 19. Hoje, começa com Rebeca. Rebeca reconhece Socorro, aquela senhora que a abordou quando ela voltou ao abrigo onde foi criada. Algumas raras lembranças de sua infância retornam e Rebeca fica extremamente emocionada por encontrar Socorro. Já Armandinho passa pelo maior sufoco porque ele entrou, ele conseguiu entrar na sala de inteligência da Coragem.com e no momento que ele está lá fuscando, ele viu lá o painel, né? Em que ele concluiu que os sócios da Coragem.com estão investigando o assassinato de Clarice e Guzmão. Ele está lá no meio disso quando chegam Pat e Moa. Moa, ele precisa se esconder, é uma correria, uma confusão danada, tudo para evitar o flagrante recorrer o risco de, assim como aconteceu com o Cacá, ele ser defenestrado da Coragem.com. Já a Riananda, mais um piti, garoto chato, gente. Riananda, mais um piti porque Isis, sua atual solista, não aparece a um importante ensaio do novo espetáculo da Companhia de Dança Vertical e Isis, coitada, fez o teste de gravidez, deu positivo, está vivendo a maior crise e na confusão, com medo de ser flagrada também com o teste na mão, ela joga o teste na bolsa da Márcia. Claro que se tratando de novela, obviamente que Olívia vê o teste cair da bolsa da Márcia, vê que deu positivo e conclui da sua própria cabecinha que Márcia está grávida e o pai da criança só pode ser rico porque havia pouco tempo, os dois estavam lá. Deretete, teretete, teretete A meleca disso tudo É que justamente nesse momento Lu procura a mãe Abre seu coração E confessa que está Completamente apaixonada pelo Rio Olha que sinuca Né, Olivia minha filha Calma que a semana da Olivia vai ter bem tumultuada Não vai ficar só nisso não Paula e Marcela voltam a se beijar A delegada Marrenta E o policial debochado são apaixonados, não adianta se beijam mais uma vez só confundindo mais ainda a cabeça da policial Anitta vê aquele terninho laranja da associação das mulheres da qual Clarice participava lá na arara do brechó de Dalvo e fica angustiada porque ela tem afeto por esse terninho Ítalo então finalmente fala para os sócios, para Pathy, Moa e Rico sobre suas suspeitas em relação a Regina e ele diz que está planejando uma maneira de se aproximar de Dagmar para desmascarar Regina e portabela Léo enquanto isso Rebeca pega com socorro um livro que ganhou da mãe quando era pequenininha e aos poucos ela vai conseguindo montar o quebra-cabeça que é o seu passado, a sua vida ter soco as forças desencaria coragem, meu povo na terça-feira, dia 20 Leonardo conta, desabafa para Ítalo sobre essa história de que Regina tem vergonha de sua mãe dona Dagmar por conta dela ser pobre humilde e sempre relembrar o passado que a Regina quer esquecer definitivamente isso deixa Ítalo com mais uma arminha mais uma informação importante nessa investigação que ele está fazendo a respeito de Dagmar Anitta decide pegar de volta ficar com o terninho laranja que foi de Clarice ela tem afeto por esse terno e acha também que esse terninho pode ser útil para ajudá-la nessa investigação da morte de Clarice sim, porque tem que ter mais essa novela é gente investigando a morte de Clarice Danilo insiste para que Rebeca aceite que ele contrate um detetive para encontrar a mãe dela ele fala que só assim eles podem resolver isso de uma forma mais rápida e profissional e Jarbas entrega para Ítalo o número do telefone de Dona Dagmar era algo que Ítalo tanto queria já Isis não consegue contar para Renan que ele será pai morre de medo da reação do temperamental coreógrafo e Enzo sugere que Olívia confirme essa suspeita da gravidez da Marta da Marta da gravidez da Márcia antes de abrir o jogo com a coitada da Lu e estrague o relacionamento da menina com o Rico Isis enfim revela para Cleide que está grávida e Danilo vê Moa abraçando Rebeca para dar para ser solidário com a ex-mulher e acaba tendo uma confusão tendo uma crise de ciúme fortíssima e arrumando uma briga danada contra seu ex-melhor amigo Moa depois daquela brigaiada com Danilo vai para casa conta para Pathy o que aconteceu e revela que está muito preocupado com a segurança de Rebeca e principalmente de Chiquinho depois dessa reação inesperada e intempestiva de Danilo que ele acha que além de ser um executivo muito perigoso ele pode ser também um homem abusivo e capaz de matar por ciúme de Rebeca Ítalo consegue agendar um encontro com Dagmar e vai para casa dos Guzmão para conversar com a mãe de Regina e Caio segue a risca todas as instruções de Regina e consegue se aproximar de Marta pela primeira vez a sós chegamos na quarta-feira dia 21 capítulo para lá de animado também Marta que no fundo é uma romântica incurável fica completamente fascinada encantada pela delicadeza pelo charme do Caio esse falso empresário que na verdade é só um amigo picareta de Regina Ítalo finalmente consegue a prova de que Dagmar é o álibi falso de Leonardo e Regina e que os dois realmente não estavam na casa dela no momento em que Clarice morria na noite em que Clarice foi assassinada né Jéssica flagra Andréia e Bob juntos e para incrementar ainda mais esse triângulo amoroso ela arma um escândalo finge uma crise de ciúme só para apimentar mais ainda a relação de Andréia com Bob Ítalo conta para os sócios sobre seu encontro e a descoberta de que Dagmar realmente mente para ajudar Regina e Rebeca desabafa com Andréia de que está à procura da mãe que abandonou quando ela era pequenininha depois de muita insistência Leonardo aceita o plano de Regina e topa irá incrementar e ajudar esse romance falso de Marta com Caio para que o Picareta tire sua mãe lá do comando da empresa e deixe todos os poderes em suas mãos Marcia encontra o teste de gravidez em sua bolsa e vai atrás de Isis que ela sabe quem é dona dessa teste e reclama com ela por que você deixou esse teste na minha bolsa isso pode criar uma série de situações muito complicadas aqui mas a garota coitada está completamente desnorteada nem dá para brigar muito com ela Olivia se precipita e conta para Lu que Marcia está grávida e de que o pai só pode ser rico e isso causa a maior drama na cabeça dessa garota já para lá de tumultuada em relação afetiva principalmente em suas relações com os homens que sempre foram relações relacionamentos tóxicos seja com o pai ausente com o namorado abusivo e agora que ela achava que tinha encontrado rico o príncipe encantado ele se revela também um príncipe encantado de centavos e na verdade tudo uma confusão causada pela essa troca de teste de gravidez né meu povo e fechão da semana Andréia procura Pathy por conta de Rebeca porque ela está decidida assim como ajudou Pathy naquele momento a Andréia decide que vai ajudar Rebeca também a revelar o passado a descobrir o que aconteceu com o passado dela e pede que Pathy se una as duas nessa jornada e fechando o capítulo Caio dá um tremendo beijo em Marta só fechando assim com chave de ouro o jogo de sedução que ele está fazendo para cima da executiva e conforme eu falei no início desse vídeo chegamos na quarta-feira dia 22 ao capítulo 100 centésimo capítulo de Cara e Coragem e tem coisa acontecendo viu está aqui na minha cola por exemplo Caio depois de beijar Marta se vangloria para Regina que conseguiu que a empresária está aqui nas suas mãos Marcia acaba consolando Isis porque ela sabe que a reação de Renan vai ser péssima quando ele souber que ela está grávida dele e Andréia diz para Pathy conta para Pathy que o broche que Clarice usava nas reuniões do grupo jamais foi encontrado e isso pode ser mais uma pista do que poderia ter acontecido com a executiva Lu furiosa da vida termina o namoro com o Rico sem dar maiores explicações deixa o garoto arrasado sem saber o que que deu na cabeça de sua amada para poder do nada repentinamente romper o relacionamento dos dois Rebeca aceita ir com Pathy e Andréia nas reuniões do grupo de mulheres e isso pode ajudá-la a encontrar a sua mãe Rico e Márcia acabam concluindo o que aconteceu Márcia conta do teste da gravidez na sua bolsa o Rico entende que a Lu pode ter visto e os dois vão conversar com a Olivia para esclarecer tudo o que está acontecendo que não passa de uma grande comédia de erros pena que vai ser tarde demais pelo menos para a Lu porque Lu acaba sofrendo um acidente durante a gravação de um comercial e deixa todo mundo muito preocupado porque pode ser mais grave do que estão imaginando Dona Lia acaba revelando para Anitta um segredo sobre a noite em que Clarice morreu e Paulo e Marcela ficam sabendo por Jarbas que por sua vez foi instruído por Ítalo de que o álibi de Leonardo e Regina é falso Anitta mostra a foto de Leonardo para o recepcionista do hotel onde ele disse que esteve na noite em que Clarice morreu e Patti descobre no hospital onde Lu está internada que Joca é pai de Lu sim porque simplesmente a menina tem um sangue raro em que apenas Doca pode ser doador e aí começa aí realmente uma nova fase pelo menos para Patti e para Lu nesse centésimo capítulo de Cara e Coragem cestou meu povo e cestou com as forças aqui em Cara e Coragem na sexta-feira dia 23 Rico confirma para Patti que Joca realmente é pai de Lu ou seja que elas são irmãs Moa Alfredo e Armandinho também ficam chocados com essa revelação e Anitta finalmente consegue descobrir depois de muito investigar que o Leonardo se hospedou com um nome falso em um hotel barato no dia da morte da irmã Cleide descobre também que Renan é o pai do filho que Isis está esperando e Renan obriga Lucas a levá-la ao hospital onde Lu está internada porque ele fica muito preocupado com a ex-namorada Dagmar se desespera ao ser chamada para ir na delegacia e Patti enfrenta Joca exigindo explicações do que aconteceu para essa verdade ter sido jogada na cara dela num momento tão dramático o médico anuncia que a cirurgia de Lu foi bem sucedida mas que o estado dela é grave gravíssimo e Danilo avisa a Rebeca que o detetive tem novidades importantes sobre o paradeiro da mãe dela Lu acorda da cirurgia e continua intransigente em relação a Rico e expulsa o rapaz do seu quarto e muito pressionado por Patti Joca vai contar para Nadir que ele é pai de Lu e Nadir se enfurece bota Joca para fora de casa porque é a grande decepção da sua vida esse homem que ela julgou ser tão apaixonado ser tão fiel e ser tão apaixonado pela sua família é um desespero para Nadir coitada Anitta conta a Lia que a polícia pode achar que foi ela quem matou Clarice caso Dagmar não confirme o álibi de Regina e Leonardo e justamente nesse momento Dagmar está na delegacia sendo interrogada por Paulo e Marcela fechando a semana de cara e coragem no sábado dia 24 Dagmar se atrapalha toda no depoimento para Paulo e Marcela deixando os policiais muito encocados por que essa senhora está tão nervosa para confirmar um simples álibi ou seja tem mais ainda sujeira debaixo desse tapete Renan insiste em ficar no hospital porque ele não vai abrir mão de tentar falar com Lu e Regina e Leonardo confirmam que Ítalo está realmente investigando a morte de Clarice Marino um antigo colega de trabalho de Ítalo sugere que Paulo se alie ao segurança nessa investigação que pode ajudar bastante o trabalho da polícia porque Ítalo tem muita experiência no assunto Pat e Olívia conversam seriamente tem muitas cartas para botar na mesa afinal ela é amante do seu pai mãe da sua irmã e atual namorada do seu ex-marido dá até um nó na cabeça da gente né dá até um nó meu pai Kaká pede para retornar para coragem ponto com ponto com e Lu decide sim conversar com Renan será que essa coitada vai dar uma chance para Renan justamente no momento em que Renan será pai do filho de Isis ah Lu minha filha e Lu minha filha pelo amor de Deus Jéssica acaba sendo abordada por um grupo de bandidos que enquanto levava uma noiva para a igreja e é obrigada a dirigir para a marginália Rebeca se anima ao saber que pode ter realmente alguma notícia favorável do paradeiro de sua mãe e Luana vê Marta sofrendo ainda muito por Clarice e até cogita contar a verdade para ela coitada enquanto isso Clarice sonha com o pai Roberto e o equipamento médico registra alterações muito fortes em seus batimentos cardíacos e o médico corre para tentar agir e contornar o problema o que significa isso? uma morte realmente de Clarice? ou Clarice acordando do coma finalmente já que estamos nessa semana do capítulo 100? mas isso é assunto para outro bloco de resumo comentado de novela a gente se vê na semana que vem de novela de novela de novela Obrigado.